Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que está esse acompanhamento das sacadas quânticas? Se você está chegando agora, seja bem-vindo aqui ao canal da TV Saúde Quanto, né? O nosso objetivo é exatamente levar conhecimentos que transformam. E essas sacadas diárias têm esse objetivo. Vamos para a sacada de hoje, ok? Quando você cultiva baixa autoestima, você se desvaloriza. Coloca-se no papel de vítima e encontra sempre alguém para responsabilizar pela sua dor. Dê um salto quântico e descubra que com autoestima elevada, você assume 100% a responsabilidade pelas suas escolhas. Então, você vai descobrir dentro de si todas as respostas. Valorize-se, autoestime-se. Então, certa vez, perguntaram ao Dalai Lama como é que os tibetanos, a cultura tibetana, via essa questão da autoestima. Você tinha muitas pessoas com baixa autoestima lá no Tibete. Ele disse, olha, nós não conhecemos isso lá no Tibete, porque na nossa cultura não faz sentido você estar se autodesvalorizando. Eu achei muito interessante isso que eu nunca imaginei, que existisse uma cultura que não tivesse essa lógica de autodesvalorização. E aí isso caiu a ficha, que na verdade é como se fosse uma coisa contraditória. A baixa autoestima é você se colocando para baixo. Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso, porque todos nós, na cultura que nós vivemos, é natural, eu já passei momentos da minha vida em que eu tive momentos de baixa autoestima, eu tive fases da minha vida em função de convivência, em função de problemas, de mau gerenciamento das emoções, e sobretudo por ignorar mesmo as leis naturais. É pela cultura, você de repente convive com pessoas que estão ali sempre reclamando da vida, sempre se vitimizando, e você termina entrando nesse barco também, que é algo que é muito comum na nossa cultura, a gente está responsabilizando os outros, pelos nossos problemas, sejam familiares, sejam afetivos, sejam profissionais, entendeu? Então, nesse lugar que a gente termina se colocando, a gente termina buscando responsabilizar o mundo lá fora, sem perceber a conexão que tem o mundo lá fora com quem nós somos. Então, quanto mais você se autodesvaloriza, mais você vai encontrar as pessoas na sua frente para se comportarem como algozes, para exatamente justificar aquela forma de você ver o mundo. E aí, a partir do momento que você se empodera e percebe que é a sua vibração predominante que termina atraindo essa realidade, espelhando essa realidade, você mudando esse padrão, você pode entrar numa vibração de merecimento, numa vibração de empoderamento pessoal, e certamente a sua vida vai tender a mudar. Ou seja, então busque exatamente investigar qualquer sentimento, qualquer pensamento que lhe coloque para baixo e procure conviver com ele dizendo simplesmente, isso é mentira. Se tem algo que eu estou dizendo a mim mesmo para me colocar para baixo, isso não faz sentido. Isso é uma crença limitante, isso foi em função da cultura que eu vivi, em função de alguma memória negativa do passado, alguma coisa negativa que eu vivi e incorporei, mas isso não faz sentido. E aí você busca exatamente ressignificar e dar esse salto qualitativo, esse salto quântico de empoderamento e trazer para a sua vida sempre um significado positivo para que você se coloque numa posição de acessar o que tem de melhor e de evoluir, de aprender com a dor, com o sofrimento e não ficar aí nesse estado de estagnação. Então a dica de hoje é para que você reflita como está a sua autoestima, como está a sua capacidade de vigiar os seus pensamentos negativos que lhe botam para baixo para que você não caia nessa cilada de se diminuir e terminar atraindo pessoas que vão se comportar como seus algoz para justificar essa crença que você eventualmente possa ter. Então se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, põe em prática, deixe o seu comentário, fale da sua experiência, compartilhe esse vídeo. Quem sabe em fevereiro você possa estar conosco na nossa turma, no nosso curso Salto Quântico. Um abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.